Acompanhe agora as emoções do capítulo 44 de A Infância de Romeu Julieta, nesta quinta-feira, dia 6 de julho. Romeu comunica aos pais que mentiu sobre o namoro com Rosalina, porque na verdade ele conheceu uma menina do lado vila e achou que os pais dela iriam ficar bravos. Vera quer saber quem é a amiga do lado vila. Pedalzeira tem esconderijo invadido e destruído por mensagem do rolezeira. Romeu encontra com Rosalina e diz que eles tinham um combinado em relação ao namoro falso. Rosalina declara que se sentiu usada, mas Romeu afirma que ela foi traidora por revelar a verdade para Vera. Amanda comenta com Mário que elas precisam tomar uma decisão mais séria em relação ao Vitor no armazém. Na fonte desativada, Julieta e Romeu se questionam até quando eles vão esconder a amizade. Mariana e Amanda revelam a Vitor que ele está de fora da sociedade do armazém da Vila das Flores. Vitor declara que vai ter volta. Pedalzeira destrói os patins de Ellen, Nat e Ian. Hélio comenta com Bernardo que vai ficar de olho nas modificações e obras feitas no Instituto da Casa de Castanheiras. Patrick e Theo contam na frente de Lívia e Julieta que Romulo é Romeu Monteiro, neto de Leandro Monteiro. Lívia pergunta se Julieta já sabia, mas ela nega. Os amigos de Julieta mandam ela revelar a notícia de Romeu para Hélio. Julieta chora no bestiário do SEC. Fred mostra para Leandro e Vera um e-mail em anônimo indicando que Romeu treina no SEC. Leandro e Vera aparecem no SEC. Nando se esconde para não ser visto pela família. Hélio pergunta o que os integrantes da família Monteiro fazem no SEC.